Quatro meses depois, reveladas as da morte de Jô Soares. Jô Soares faleceu a 5 de agosto deste ano, aos 84 anos de idade. O apresentador e humorista brasileiro estava internado num hospital em São Paulo. Mas na altura não foi revelada a causa da morte. O site Notícias da TV teve acesso à certidão de óbito e o falecimento deveu ser uma insuficiência renal e cardíaca. Estenosa órtica e fibrilação arterial ligada ao seu problema de obesidade. De referir que a herança de Jô Soares foi dividida entre a ex-mulher Flávia Pedras e os funcionários que trabalharam na sua casa durante vários anos.